Vou ter que me cuidar, contratar um personal trainer pra me acelerar Também tenho que fazer uma dieta alimentar Ele tem que ser bom, ele buscou o tamanho da orelha dele Canto ela no almoço e os presentes de jantar Pra me casar com você Eu vou ter que me cuidar, contratar um personal trainer pra me acelerar Também tenho que fazer uma dieta alimentar Catuava no almoço e os presentes de jantar Quando a gente for deitar Um bobo pode parar Mas já canto e se lembra Um bobo ovo de podô Se a noite for emvida Aí só pode cabida Se ela quiser vir E depois pra me acalmar Suco de maracujá 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 Amém. 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 Suco de maracujá, água, suco de maracujá.